Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e lhe desejo uma linda, rica e abençoada noite. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você tenha uma magnífica noite de repouso. E pra quem tem plantão, que trabalha à noite, que madruga aí, que Deus proteja a todos e que o povo cigano lhe embale na mais harmoniosa madrugada. Eu desejo que, pra quem vai dormir aí, que tenha lindos sonhos, que tenha lindas fantasias, que viver vale a pena. Hoje nós vamos deixar que o povo cigano, aquele povo da boa fé, nos surpreenda e nos traga uma mensagem do universo, certo? Nós vamos escolher entre o deck 1, Santa Saracali, deck 2, o Baralho da Esmeralda e deck 3, eu peguei um Petit Lenormand que eu dei de presente pra minha ciganinha do amor, tá? Vou deixar que cada uma delas te diga algo que te faça feliz, que te dê motivos pra não ir embora. Olha o cristal cantando o Tim Maia. Falei, Tim Maia, ontem eu tava lá embaixo cantando uma música do Roberto Carlos, aí meu marido ficou me olhando assim, eu falei, ah, você gosta do Roberto Carlos? Ele falou, ah, eu estava reconhecendo o tom da voz. Que cínico, né? Tirando uma com a minha cara. Eu pra cantar é uma coisa, mas eu tenho essa alegria, essa vontade de cantar, então eu canto. Eu canto que os males eu espanto. E assim eu te convido a ser também, tá bom? Lasque-se quem não achar minha voz bonita. Eu tô nem aí. Grossa, né? Nossa Senhora, cristal, podia ser mais delicado. Mas eu canto com o coração, sabia? Com a alma, né? Eu canto com a alma. O coração nem sei, mas eu canto com a alma. E aí eu acho que é isso que conta, né? Vou baixar a câmera. E juntos nós vamos perguntar ao Baralho Cigano, então, que nos surpreenda. Ah, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, bora. Olha que lindo, encantador, Ganesha, né? Deque um, dois, três. Nós vamos pegar um arcano, né? Eu vou pegar aqui uma mensagem, vou começar pra cada deck, uma mensagem, né? Do Baralho Cigano. Antes eu queria lembrá-los muito pra que vocês passem no canal do Bruno. O Bruno é Tarot Angels Tracinho Amor, né? É um canal bonito de luz, um canal de luz, energia positiva, energia limpa, uma energia gostosa, uma energia que traz harmonia. E, é claro, eu gostaria que vocês também passassem no canal do meu afilhado, Henrique Secato, que dessem um beijão nele por mim, que dissessem, tua madrinha mandou um beijo, Henrique. E, pra todos os momentos, pros momentos felizes, pros momentos aflitos, pros momentos de paz, pros momentos de procura, de ajuda, pros momentos onde você quer agregar algo à tua espiritualidade, conhecimento, enfim, eu recomendo que vocês visitem o canal do Márcio Banks, tá? Todos os dias as pessoas me perguntam como é o nome do canal do Márcio. É Márcio Banks. Esse é o nome do canal do Márcio. E sempre o primeiro comentário fixado em todos os meus vídeos é do Márcio Banks. Ai, meu vizinho motoqueiro resolveu ligar a moto. Então, sobre o frio. Vocês não se incomodam com a moto do vizinho, né? Não pode andar de moto por causa dessa pandemia, mas ele coloca, ele liga a moto. Eu acho que só pode ligar, só pode usar moto essa época do ano, por causa que no inverno você não vai andar de moto. Então, essa época do ano, que seria a época de andar de moto, todos os vizinhos ligam as motos. Vamos lá. Calma o cristal. Vamos separar o deck 3, o deck 2 e vamos começar com o deck 1. Porém, antes nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Querendo dizer, querido Deus, aqui estou. O dia terminou. Estou aqui para dizer que quero orar e agradecer. E que, meu amor, eu te ofereço. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Porque Tu é a minha fortaleza. Meu Senhor, dai-me e guardai-me na Tua imensidão. Guardai-me a minha família. Guardai-me aos meus amigos e a todas as pessoas que passarem por esse canal. Cuida de todos, Senhor. Abençoai a noite de cada um. Eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo que já me desse, tudo que me das e ainda darás. Em Teu nome, Senhor, eu entrego a vida das pessoas que eu amo. Assim será e assim já é. Amém. Deus, obrigada pela mediunidade, pela clarividência, pelo dom das palavras. Obrigada por poder estar aqui. Obrigada pelas visões. Obrigada por exatamente tudo. E vocês do canal, eu gostaria muito de pedir que deixassem seu like, que me ajudassem, eram os rusgos, os 100 mil, né? Precisamos fazer esse canal deslanchar. Eu conto com vocês, ok? Ao meu povo cigano, eu imploro. Traga uma mensagem de paz e de luz para todos nós. Ops-tchá! Vamos lá? Daíque um, dois, três. Vou começar com o Daíque um. Você que escolheu o quarto verde. Demonstre o teu amor através de pequenos presentes, eu digo, pequenos gestos, né? Pequenos gestos. Um sorriso, uma mensagem. Dê a alguém algo. Ajude alguém. Aqui cabe muito aquela questão. Quando for sair da rua hoje, coloque uma fruta ou um sanduíche ou uma garrafinha d'água fresca na tua bolsa e dê a primeira pessoa necessitada que está lá nas ruas. Demonstre o teu amor a Deus. Dê de presente algo que qualquer pessoa necessita. Talvez você tenha lá no seu roupeiro uma roupa que você não use mais, mas que fará alguém feliz. É com pequenos gestos que se mostra um grande, lindo e maravilhoso ato de amor. O amor incondicional. Aquele que Deus te abençoará para o resto das suas vidas. Aquele ato pequeno que para você pode não significar nada, mas que com certeza fará por um momento vibrar a alma de alguém. Um pequeno gesto que pode mudar o dia, a esperança de alguém. Faz isso por você. Porque quando você faz isso, você não está fazendo pela pessoa que você estará presenteando com algo. Mas você estará fazendo com certeza para você e para todos os teus descendentes, até a tua sétima geração. Essa é uma maneira de se praticar literalmente o roupo no pono. Quando você diz, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, tem o mesmo valor do que é matar a fome de alguém na rua, te dar uma roupa, um calçado. Agora o frio começa a chegar, né? No Brasil, por exemplo, vem o inverno. Quantas pessoas não tem um cobertor, um travesseiro? Ajuda-as. Sabem que essas pessoas também têm dor? Talvez você tenha na tua casa um paracetamol. Leve uma garrafinha d'água, um comprimido para dor e um pedaço de pão. Dê alguém lá na rua. A tua intuição fará você perceber e trará ao teu encontro alguém que necessita disso, ok? Opa, tchá. Esse foi um pedido do povo cigano holandês para você. Agora vamos ver o que Santa Sara Kalle diz para você na mensagem que ela traz. Amor, você tem um coração diferente? Você tem um coração de luz, você tem um coração merecedor de amor. Você sabe, você distribui amor, você transborda amor. O amor, só ele pode transformar a tua vida. A carta do caixão como carta central. O caixão, a carta da morte, é a transformação. Você sabe que você pode se transformar. São pequenos gestos de amor que transformarão a tua vida para sempre. Sim, diz Santa Sara Kalle, os lírios. Você terá um grande amor. A lua, a chave, o urso. Deixa eu separar aqui um pouco. Vou pegar mais três cartas. Os peixes, a cobra, o sol, a montanha. Muito bem. Aqui eu vejo que você tem um coração gigante e você é merecedor de amor. A lua mostra os teus sonhos. A decisão está às tuas mãos. Todo ato, tudo que você fizer, será uma semente jogada ao universo. Não importa, você tem um livre-arbítrio, você pode ser uma pessoa má, egoísta, cretina, os adjetivos que você quiser. Mas você pode ser uma pessoa linda, rica e abençoada. A chave está nas tuas mãos. Dê um sorriso para alguém que mereça. Uma palavra amiga que seja. Faça alguém feliz. Quando você conseguir arrancar do rosto de alguém um sorriso, o teu dia está ganho. Tenha certeza disso. Ok? Você tem a capacidade para isso. Porque afinal, você é uma pessoa que traz a energia do imperador, da imperatriz. Você transborda bondade. E você, nesse momento, sonha em viver uma grande história de amor. Pois saiba que a espiritualidade está colocando nos seus caminhos. A chave está nas suas mãos. Depende exatamente das tuas atitudes para atrair ou não um grande amor. Eu vejo que haverá prosperidade para você. A cobra me mostra o desejo. Mas também nos mostra a saúde, a proteção. Muitas pessoas precisam de saúde, de proteção, de carinho, de amor. Claro, também mostra a atração das almas. Chamas. Talvez você esteja orando, pedindo pela tua chama gêmea. Então, saiba que uma das formas de orar é ajudar. Você estará ultrapassando todas as barreiras que vierem nos teus caminhos. Você estará sendo abençoado. Não tem montanha que separe você da felicidade. Quando você toma a decisão de ser feliz, a tua vida muda. Tudo começa a prosperar. Tenha certeza disso. Vamos ver o que o Vladimir coloca para nós aqui. Obrigada, Santa Sara Kali, pela linda mensagem. Eu tenho certeza que Santa Sara aqui descreveu o coração gigante de muitos de vocês, né? E que Barça, ela conhece o coração de cada um de vocês. Ela sabe que vocês são pessoas de merecimento, de felicidade. Então, ela perde encarecidamente. Não deixe a raiva, o rancor ou o medo tomar em conta de você. Esteja pronta para essa grande transformação, ok? O buquê, os ratos, o navio. Sim, você é merecedor ou merecedora. O buquê mostra a felicidade a seu caminho. Você estará vencendo todas as dores e todas as tristezas. Haverá uma grande mudança na tua vida. A transformação ocorrerá. Tenha certeza disso, ok? As dificuldades estarão passando. Tudo ficará bem. Ô, Ptchá, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Obrigada, Vladimir. Obrigada, Santa Sara, por essa linda tiragem. Obrigada, povo cigano, pela mensagem inicial. Obrigada. Agora nós vamos ao deck número 2, o baralho da Esmeralda. De Kerm van der Sack. A questão, a situação em questão. Existe algo muito mais profundo do que você possa ver no momento. Algo que está transformando você. Aqui eu vejo, aqui diz assim, reconheça o milagre da vida, reconheça a transformação, reconheça os sentimentos, reconheça a verdade que lhe está sendo mostrada. Vamos ver o que a Esmeralda quer dizer aqui. Essa carta quer dizer para nós, esse baralho, essa carta do baralho dos ciganos holandeses, quer dizer que nós devemos nos abrir e procurar entender, que nós devemos tirar a viseira que temos aos olhos e nos abrir para o novo. Hoje nós devemos estar prontos, porque nós não conseguimos ver a grandiosidade do que está no nosso caminho. A mulher, a aliança, o cachorro, o caixão, os pássaros, o sol, o coração. A aliança, a foice, a tempestade, o chicote. Esmeralda vem mostrando para nós que você viverá uma grande aliança com uma alma gêmea. Haverá uma grande transformação na tua vida. É alguém com quem você já conversa. Aqui eu vejo uma situação... Perdão. Perdão mesmo. É o incenso. Esmeralda vem dizendo que haverá uma grande transformação. Se por alguma razão você não poder viver a tua história com tua chama gêmea, uma alma gêmea estará se transformando com o status de chama. As tuas orações estão transformando esse status de gêmeas para chama. Porque... Essa fase é quando por alguma razão nós não podemos viver a nossa história com nossa chama gêmea. Até gostaria que o Márcio desse uma sequência sobre a transformação da alma para a chama gêmea. É para que todos possam entender do que exatamente eu não posso abrir muito o leque, senão o vídeo fica enorme, né? Mas é que mostra claramente a transformação, tá? As tuas orações. Você tem pedido, você tem falado com Deus. Você tem pedido a espiritualidade. Os teus pedidos estão sendo... É... Transformados. Eu vejo que você viverá uma grande história de amor. Será cortado da tua vida todas as tristezas e tempestades. Você será feliz. Nossa Senhora. Aqui um... É... Os efeitos das chamas e das almas gêmeas. O efeito forte, a presença, onde você realmente vai conhecer o que é o amor de verdade. Você ora e diz, eu sei, eu posso, eu posso, eu consigo, eu posso. Vocês vão viver uma verdadeira história de amor. Vocês vão entender que até aqui o que vocês viveram não foi amor. Foi apenas atrações. Incríveis atrações físicas que vocês confundiram. Mas agora vem na tua vida, a tua grande história de amor. Onde num determinado momento você estará fazendo amor com a tua alma gêmea. Ou chama gêmea, como você queira chamar. Acontecerá uma transformação tão grande. O amor vai transbordar de tão maneira que você não se sentirá você. Você perderá a noção do que estará acontecendo. Você se sentindo luz. Vocês dois. Vocês duas. Casal. Dois homens. Duas mulheres. Não importa. Vocês serão apenas uma luz. É como se o corpo de vocês não existisse mais. Vocês num ato de amor deixam pra trás tudo aquilo que fazia mal. Todo mal fica pra trás. Vocês se completam. Nossa, minha mão tá gelada. Vocês se completam de tal maneira que eu não consigo expressar aqui o que é isso. O que é esse sentimento. Aqui já dizia. Está vindo pra você um milagre. Uma transformação tão gigante que aos olhos humanos não poderá ser visto. Aqui é a essência pura do verdadeiro amor. Essa aliança se completa. Vocês dois não serão mais você e ele, ou ele e ela, ele e você, enfim. Vocês serão uma aliança só. Uma aliança de luz. Onde a chama se transporta para outros lugares. E vocês retornam. E vocês retornam. Eu sou. Eu posso. Esmeralda, Esmeralda. Vamos ver o que o Vladimir quer complementar aqui. Obrigada, Esmeralda. Gratidão, gratidão, gratidão. Os teus sonhos estão chegando. Você vai encontrar com essa pessoa, com uma pessoa onde as tempestades já não existirão. As nuvens já estarão brandas, já estão claras. Todos os problemas ficarão para trás. Tudo será cortado. O passado não vai existir mais. Haverá uma transformação tão grande, mas tão grande, que você estará viajando, você estará se transportando. É como se vocês dois, em forma de luz, seguissem para um caminho. Eu vejo uma relva e vocês dois, ora corpos, ora as luzes. Ora, homem e mulher, divino masculino, divino feminino, ora apenas energia, luz. Onde os olhos não poderão enxergar o que acontece. Porque o coração de vocês estará transbordando tanta luz, tanta energia, que não existem palavras para dizer o que acontece nesse momento. Eu sinto muito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Espero que quem tirou o deck número 2, também tenha gostado da tiragem. Deixe o teu feedback, ajuda o meu canal a crescer. Para você que escolheu o deck número 3, Guatsu Rosa, a Pedra do Amor Puro. Você não tem limites. Você é um ser livre. Você vai ao encontro daquilo que você quer. Você é tudo aquilo que você oferece. Você já ouviu falar aquela história? Cada um oferece aquilo que tem, literalmente. Reconheça essa verdade. Você pode realizar tudo o que você quer. Você não tem limites. Você é uma pessoa inexplicavelmente livre. O teu espírito nasceu para ser livre. Ok? Vamos ver aqui o que a cigana do amor quer dizer para você que nasceu com esse espírito tão livre que não se amarra a nada nem a ninguém até que você encontre a tua outra metade. Que assim seja, assim será. E assim já é. Amém. O buquê. A felicidade. A carta número 20. Os jardins. Os encontros. O caixão. Você é livre. Você não tem limites. Você desenha cada acontecimento da tua vida. Você pode ser tudo aquilo que você quer. Você é livre. Você é feliz. Até que você encontra a grande transformação. Onde algo novo acontece. Onde alguém rouba teu coração. Aliança. E transformará a tua vida. O navio. A lua. A âncora. A cruz. Porém, aqui eu também vejo uma aliança. Como carta central. Aliança. Os encontros. Aliança. E os sonhos. Eu vejo você realizando grandes sonhos. Você encontrando a pessoa que você tem uma aliança. Eu vejo você numa família. Eu vejo você construindo uma família. Tendo filhos. Ou talvez você já tenha filhos. Mas você vai viver uma vida familiar com alguém. Que você encontrou há pouco tempo. Ou reencontrou de um passado. Eu vejo que você quer uma mudança. Essa transformação acontecerá. Você sonha com algo. Que venha lhe preencher. Que lhe traga segurança. Que lhe traga estabilidade. A tua vida é um vai e volta. Ora aqui. Ora em outro porto. Você não quer mais isso. Você sonha literalmente em encontrar alguém. Que possa transformar tudo isso. E que possa te dar a sensação família. Aqui é meu porto seguro. Aqui é meu lar. Muitas vezes nós vivemos em uma família. E nós sentimos perdidos. Ou perdidas. Nós não sabemos onde. O porquê estamos ali. Nós não conseguimos nos reconhecer naquele ambiente. Pois essa carta vem dizendo. Que você não tem limites. Você é um espírito livre. Você vai atrás. Você se aventura. E você encontra. Finalmente. O teu porto seguro. Os teus sonhos se completam. Você será absolutamente feliz. Os teus sonhos estarão se realizando. Então para você. Que ainda. Por mais que você tenha uma casa. Uma família. Mas você não se sente. Lá. Porque não adianta você ter uma casa linda. Uma família que sorri. Enfim. Se você não tem um lar. Porque existe muita diferença. Entre um lar e uma casa. Certo? E você vai encontrar esse lar. O teu encontro. Com o teu verdadeiro grande amor. Para muitos já aconteceu. Mas você não reconhece. Porém haverá uma transformação. A vida lhe dará uma chacoalhada tão forte. Que você. Acaba conhecendo. E acaba querendo viver esse sonho. Do lado de uma só pessoa. Tá? Então vejo vindo nos teus caminhos. A pessoa que realmente veio. Predestinada para te fazer feliz. Ops! Vamos ver o que o Vladimir quer dizer aqui. Árvore. Os pássaros. As nuvens. O caixão. A mulher. O coração. A casa. Muito bem. Eu vejo chegando na tua vida. Um amor de vidas passadas. Um amor forte. Ou talvez um amor do passado. Alguém que você já amou nessa vida. Voltando para você. Porque o amor entre vocês dois. Permanece. Ele vai muito além de uma briga. De uma separação. É chegando a hora. Está chegando a hora. De nesses teus voos. De procura da liberdade. Do teu verdadeiro coração. Do teu verdadeiro lar. Estar retornando para você. Ou você já está falando com essa pessoa. Ou essa pessoa vai entrar em contato com você em breve. Tá? Inicialmente você vai ter dúvidas. Porém logo haverá grande transformação. A hora que você ver este homem. Ou esta mulher. Você reconhecerá nela o amor. Você se sentirá. Sabe quando você chega em casa. Você se sente bem-vindo. Aqui a teu lar. É isso que você sentirá. Quando você reencontrar essa pessoa do teu passado. Para muitos alguém. Como eu disse. Que já teve uma história nessa vida. Para outros. Uma história de além vida. Porém isso vai. Não importa a estrutura. A estabilidade que você tem na tua casa. Esse teu reencontro com essa pessoa. Que está vindo aí. Vai transformar tudo. A transformação será gigante. Tudo vai mudar. Você finalmente encontra aquela sensação. Com essa pessoa estou em casa. Com essa pessoa me sinto à vontade. Com essa pessoa sou feliz. Essa pessoa te faz sentir livre. Mesmo que junto com ela. Essa pessoa te dá a sensação de liberdade. De voar. De ir. E de vir. Eu estou falando do teu verdadeiro amor. Ok? Opsia. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu vejo vocês amanhã de manhã. No novo vídeo. Se Deus quiser. E Ele quer. Passe por lá. Deixe os comentários. Deixe o teu comentário. Deixe o teu feedback. E diga-me. Qual deck você escolheu? Você gostou do deck que você escolheu? Opsia. E aí